Que fugimos de policiais no Egito Em agosto do ano passado eu fico com as minhas amigas pro Egito Éramos em oito meninas E aí nesse dia específico a gente fez todo o passeio E sempre tinha um guia com a gente em todos os lugares que a gente ia Só que nesse dia a gente tava numa van bem grande Um ônibus na verdade E o guia mandou o motorista parar ele no meio do caminho Que era perto da casa dele E ainda pra chegar no nosso hotel ia demorar mais uma hora O guia desceu e só ficou a gente com o motorista no ônibus E a gente tava no carro, a gente tava cantando lá dentro Se divertindo e tal Quando de repente uma das minhas amigas falou Meu, olha esse policial, não para de olhar pra gente E a gente foi olhar e de fato Tinha dois policiais dentro de um carro E não parava de olhar pra gente Onde o ônibus ia Com o carro do policial do lado indo atrás E a gente começou a notar Que ele não tirava os olhos e tava seguindo de fato a gente Em todas as ruas que a gente virava E esse carro virava também E tudo que as pessoas falam do Egito Veio na minha cabeça E eu só pensava, meu Deus, eu sou casada e sou mãe Eu tenho um filho E lá no Egito a polícia é muito corrupta E a gente viu com os nossos próprios olhos isso Gente, sério Vocês não tem noção como a gente ficou desesperada A forma de tentar mandar os policiais embora Era, vamos fechar todas as cortinas do ônibus Então a gente fechou todas as cortinas E eu vou falar, ok Vou xingar o policial E ele vai, sei lá, tipo Desacato Nossa, foi a cara dos caras olhando pra gente nojento E aí a gente fechou E aí a gente olhou no cantinho Não vemos mais eles Falando, foi embora Aí todo mundo, ai, graças a Deus Ele foi embora, ele foi embora Quando a minha amiga do outro lado olhou Meu, ele tá aqui desse lado Ele mudou de lado Ele tava de um lado Fui pro outro lado Cara, a gente gelou A gente gelou Nisso o carro do policial Emparo olhou do lado do motorista, né E fez assim, ó O que significa isso? Pra mim, isso significa Quero duas daí de dentro Nossa, nessa hora a gente risou Risou, risou E uma das nossas amigas falava O árabe egípcio E perguntou ao motorista O que que ele tá falando? O que que é isso? Aí o cara desconversou A gente falou Então por que que o policial tá seguindo a gente Desde aquela hora? É por segurança Eles seguem os carros do turismo A gente achou estranho Eu nunca ouvi falar isso Imagina, se cada policial For seguir um carro de turismo A gente ficou cada vez com mais medo Falando, meu Ele vai até o hotel Chega no hotel Como que a gente vai fazer? Só sei que foi o tempo mais longo da minha vida A gente não via a hora de chegar no hotel E ao mesmo tempo não chegar Porque será que ele ia entrar no hotel com a gente? Quando a gente foi entrar no hotel O policial tava seguindo a gente até o hotel E naquele momento a gente fez um plano Todo mundo desce correndo do ônibus E ninguém olha pra trás O ônibus mal estacionou na porta do hotel A gente já saiu correndo Não olhamos pra trás A gente chegou no hotel correndo desesperada Imagina, a gente no saguão inteiro Correndo no saguão do hotel A gente entrou no elevador E aí a gente apertou Só que nisso a gente pensou Ele vai ver qual andar a gente parou Parou no andar E foi subindo o resto de escada Cara, sério Vocês não tem noção do alívio que a gente teve Mas mesmo assim A gente ficou com medo de baterem na porta do nosso quarto A gente trancou tudo o nosso quarto Pra não acontecer nada Aí o dia seguinte a gente conversou com outro guia E falou o que aconteceu Ele falou Não, é normal Os policiais seguem até o hotel Pra tá tudo tranquilo Mas a gente não acreditou nisso Mas graças a Deus deu tudo certo E aí E aí E aí